Fala aí galera, ligado no canal sobre skate, estamos entrando no ar com mais um 100 coletes. Meu mano Guineves, tive que importar de São Paulo, já que o Vini, estagiário, está nos abandonando frequentemente. Nesse final de semana vai rolar a SDU, etapa do Rio Grande do Sul, e a gente está colando aqui no aeroporto em Porto Alegre para buscar uns parceiros e partir para a sessão, então vamos que vamos. Está lá o homem. E aí, prima? De boa? Tartinho. Olha quem colou. Lucas Chiappa Rao, já chega gravando daquele jeito. E aí, suave? Vamos dale? Vamos, dale. Margar? Vamos, vamos só. Vamos aí. Eu vou ter esse assinamento aqui. Vamos alinhar uma mão aí. O Rami Davison? É, você vê? Como estou? Agora os caras estão acelerando, mostro de verdade. Da hora. E eu acho que eu preferia já andar lá, mano. É. Mas se você falar, puta, a gente é melhor gravar aqui também. Não, estou por ti, cara. A gente pode sair. Vamos aí, então, já direto. Vamos tocar direto. Vai pra lá. Vai, é um outro canóide. Aí, pô. Abdriver. Abdriver no comando. Abdriver, isso aí na contramão já ficou fixo, será? Tem o tempo de Element, que a gente estava comentando antes ali, antes de estar filmando. Cara, 14 anos é muito tempo. Tu acha que isso reflete um pouco em tudo que tu fez? Tu acha que tem a ver? Porque, pô, mais falando assim do skate no Brasil e não propriamente, acho que da Element, de repente, o que tu pensou sobre isso? Puta, sei lá. Eu acho que é uma parceria mesmo, assim, dos dois lados. Tanto quanto quando os caras me contrataram, eu era uma criança praticamente, tinha 16 anos. Era flow? Não, eu entrei já como amador, assim, eu fui o primeiro do time, né, no Brasil. Logo que a Element veio no Brasil, primeiro ano da Element, eles me contrataram. E, pô, na época eu não, não que eu não era ninguém, não é isso, não sei como eu posso colocar, mas, tipo assim, eu não estava inserido no mercado do skate. Era moleque, né? É, e eu estava na batalha de fazer isso acontecer. Então, a Element me ajudou muito nisso, sabe? É, tinha muito lance na época de amador, não saía quase nas revistas. O game principal da época era você sair na revista e tal. E não tinha, poucos amadores saiam nas revistas, não tinha uma abertura para os amadores. E eu fiz parte dessa mudança e a Element me ajudou muito nisso, abriu muitas portas. E foi a principal, assim, por deslanchar a minha carreira, vamos dizer. E, ao mesmo tempo, eu dei um retorno, dou até hoje para eles. Então, assim, é uma coisa, uma mão lava a outra mesmo. Acho que tem os dois lados da moeda. Da hora. Tá nervoso. Você que tá aí, ó. Não tem nada, acabei de chegar. Vamos andar, vamos andar, vamos andar aí. Volta aí, vai voltar. Vamos ali fazer e já volto aí. Nossa, a roupinha é da hora para subir aqui, né? Nossa, a roupinha é da hora para subir aqui. Alguém tá aqui. Só um pouquinho. Alguém tá aqui também. Deixa eu falar, vai passar a roupa. Vai, tá, tá. Vai acabar ou não vai acabar? Vai nada. Já acabou. Já acabou, não vai mais, não vai mais. Já acabou. Vem aqui. Dá um braço. Explode! Vou tentar, não sei se vai dar ângulo, mas vou tentar dar um meio dê ali de front no quarto. Não sei, é de onde eu saio. Ah, deve ser que a mesa falhou. Vem aqui. Faltou um nollieflip E aí, torrado do sol? É, tipo aqueles bichinhos que tomam a sol Eu acho que dá pra dar uma miradinha e dar um olho de front, um fake manual ali Tem candinho Música Eu acho que se eu postar eu vou receber uma notificação de direitos autorais do Black Media? Não O Chapa Garona? Tá autorizado, eu autorizo Tá autorizado O Fel vai curtir, o Caetano vai ser contra e o Mug vai ficar em cima do Muro E eu tô assinando embaixo, então já era Fechou, então pra quem não conhece, Chapa Driver No canal do Black Media tem uma periodicidade de quê? Dois por mês? Mais ou menos? É, dois por mês Só ir lá e conferir que o Chapa daí faz as perguntas Aí a gente faz uma palhaçada lá A pichinha tá boa Mas o skatista, a peça é que vai em cima do skate, tava mais ou menos hoje Mas tá de boa, tô meio cansado também A viagem, por mais que é perto, deu uma lezeira, tava bem sol Mas foi da hora o rolezinho É isso rapaziada Hoje a gente andou Nosso mano, Lucas Chaparral de São Paulo Tá aí pro STU, final de semana que vai acontecer em Sapiranga Acompanhe que a gente vai trazer mais conteúdo do STU aqui no canal sobre skate ainda em breve Valeu, falou e até a próxima